Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão, O Tecelão Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram, com profundo interesse, a passagem daquele beduíno seguido de humilde serviçal a puxar o mísero camelo arquejante de cansaço, sem dúvida reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, Como se convivesse naquele cenário de há muito tempo, ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante, dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se, mal chegaria para remunerar o companheiro, dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quântum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade, Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-lhe metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de o reter por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos de sua vida. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Sua existência, seus planos, estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrasse em Palmeira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa e o coração da sua vida. E o coração da sua vida, o coração que o amor se desdobravava em seu coração. Confiando muito mais naquele que lhe estendera as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou a porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que, logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. Buscando informar-se, delicadamente, a respeito do venerável Rabino de Jerusalém. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmyra, pareceu-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, Tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço sem dissimular a estranheza. Passa dias e dias numa cabana abandonada que possuo, à sombra de algumas tamareiras, Num dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso veja, tão só para ler e meditar, um manuscrito sem importância, que não consegui compreender. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Às vezes, vive como que alheio ao mundo, fala em visões do céu, refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em messias do povo E alimentava-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada, e eu quero crer, seja antes, ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade de estudo das meditações prolongadas. Ezequias fez uma pausa, enquanto Saulo fixava nele o olhar percociente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. Há uma nova observação do moço tarcense, continuava o outro, loucoás. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se fora o nosso pai. Aliás, devo meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas que o empolgam, no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si. A mentalidade poderosa esmaeceu. A estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que mo trouxe aqui para terminar seus dias, aquecido pelo nosso afeto familiar e indene do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível. Ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto. Um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas os outros. O senhor não ignora, naturalmente, a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmeira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém à pressa, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada, naturalmente muitos amigos, como o senhor, estariam a postos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves, surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. E, de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque, na verdade, a sua loucura é pacífica, quase imperceptível, e de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao celerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Saulo sentia extremo mal-estar, ouvindo aquelas observações, agora tão injustas e superficiais ao seu ver. compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando, ainda mais, a posição do mestre ilustre. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade, e os médicos, qual a opinião dos entendidos? No último exame a que se submeteu, por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, Saulo padece de singular astenia orgânica que ele vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez ainda algumas observações contristado e, depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, Auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou o local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou, afetuosamente nos braços, osculando-lhe, amoroso, as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos, a epiderme, sulcada de rugas veneráveis, dava a impressão do alabastro, uma palidez indefinível. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes, depois dos preâmbulos afetuosos. O moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos, rorejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso. Incompreendido dos colegas, ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração. Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que me não enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, através da luz espiritual, do seu evangelho de redenção. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu Espírito dedicado. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. É verdade que muito trabalhaste pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, noto que estou, sendo objeto de singulares e radicais transformações, obediente ao meu feitio, absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos, dali, as maiores manifestações de desprezo e ridículo, que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, através do quadro da Sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala, junto às autoridades do Sinédrio e do Templo. Naturalmente, a profissão de Rabino não me poderá interessar o Espírito sincero, porque, de outro modo, seria mentir a mim mesmo. Sem trabalho, sem dinheiro, acho-me num labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Resolvi, então, demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário. e, concluindo a rogativa com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou, Mestre, amado, sempre enxergastes as soluções do bem, onde minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir aquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura, o generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada a todos os problemas à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. E, após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava. Falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco. Mas, os exemplos são claros e convincentes. também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro, vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas e que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante, entre malfeitores condenados pela justiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele que era puro, inimitável, por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões neste mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. o moço tarcense ouvia aquelas palavras mansas e enérgicas com a alma dolorida, mormente no que se referia às perseguições infligidas a Pedro e no capítulo das lembranças de Estevão, as quais o velho amigo tinha a delicadeza de não aludir nominalmente ao verdugo. A respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco, prosseguia Gamaliel serenamente. Nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo. Nossos avós, antes de receber um maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéreo a fonte de água viva. E, talvez ainda, não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Que região seria essa, se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo, mananciais de sua proteção, há tamareiras frondosas e amigas medrando nos areais ardentes. Essas árvores generosas não transformam o próprio deserto em caminhos abençoados, cheios do pão divino para matar nossa fome? Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida, pelas divinas revelações, é o evangelho do Cristo Jesus. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram, dizendo que dentro da região manavam leite e mel. não temos aí um símbolo perfeito? A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptar-monos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. A nosso lado permanecem aqueles que tudo fazem por nos desanimar na empresa conquistada. Acusam a lição do Cristo de criminosa e revolucionária. Enxergam no seu exemplo intuitos de desorganização e de morte. Qualificam um apóstolo como Simão Pedro de pescador presunçoso e ignorante. Mas pensando naquela estupenda serenidade com que Estevão entregou a alma a Deus, vi nele a figura do companheiro corajoso e digno que voltava das lições do caminho para nos afirmar que na terra do Evangelho a fontes do leite da sabedoria e do mel do amor divino. É preciso, pois, marchar sem repouso e sem contar os obstáculos da viagem. Procuremos a mansão infinita que nos seduz o coração. Camaliel fizeram uma pausa em suas expressões amigas e altamente consoladoras. Saulo estava admirado. Aquelas comparações tão simples, aquelas deduções preciosas do estudo da antiga lei com relação a Jesus deixavam-no perplexo. A sabedoria do ancião renovava-lhe as forças. Alegas tua estranheza continuou o venerando amigo enquanto o jovem o fixava com interesse crescente com a mudança de profissão e a falta de dinheiro para as necessidades mais imediatas. Entretanto, Saulo, basta meditar um pouco na realidade dos fatos para que vejas claramente. Um velho como eu está na situação de Moisés contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas, quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho, tão só com a leitura dos textos sagrados ou com os favores de quantos o estimavam. Certamente, manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos. E que me aconselhais neste sentido? interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. Quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. naturalmente, nas suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário, se não cooperasse com teu esforço próprio na solução dos teus problemas. E vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões da casuística, com a situação de evidência entre os doutores, ganhavas dinheiro na vigilância dos outros, mas Deus te chamou à verificação de teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. O moço de Tarso demorou o olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou Sim, agora compreendo. Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender ofício de tecelão como sabês. Não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente, como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida. Fazendo o intervalo como que procurando refletir mais profundamente, o velho mentor da mocidade farisaica voltou a dizer foste humilde tecelão antes de conquistar os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge presentemente qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos, mas não estás doente nem envelhecido. Tens a saúde e a força. Não será mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto está selado com a benção de Deus. Ser tecelão depois de ter sido rabino é para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Saulo compreendeu a grandeza dos conceitos e, tomando-lhe a mão, beijou-a com profundo respeito, murmurando. não esperava de vós senão esta franqueza e esta sinceridade que ilumina o meu espírito. Aprenderei de novo o caminho da vida. Encontrarei no ruído do tear os estímulos brandos e amigos do trabalho santificante. conviverei com os mais desfavorecidos da sorte. Penetrarei mais intimamente nas suas amarguras de cada dia. Em contato com as dores alheias, hei de saber dominar meus próprios impulsos inferiores, tornando-me mais paciente e mais humano. Tomado de grande alegria, o sábio velhinho acariciou-lhe os cabelos exclamando emocionado Deus abençoará tuas esperanças. Longo tempo ficaram em silêncio como desejosos de prolongar indefinidamente aquele instante glorioso de compreensão e harmonia. Foi Saulo quem denotando no olhar as muitas preocupações íntimas, quebrou o silêncio dizendo receoso. Pretendo retomar o ofício da primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, exerceria a profissão aqui mesmo em Palmeira. Falava hesitante, deixando perceber ao venerável amigo a vergonha que experimentava com o fazer-lhe essa confissão. Como não obtemperou Gamaliel solícito, considero que as dificuldades da volta não seriam pequenas. Entretanto, não incluo nos obstáculos dos problemas do dinheiro porque, de qualquer forma, poderíamos obtê-lo para as despesas mais urgentes. Refiro-me simplesmente aos perigos da situação que passou. Acho justo que regresses a Jerusalém ou a Tarso, plenamente integrado nos teus novos deveres. Toda planta é frágil quando começa a crescer. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Jesus te lançou no coração ardente. O rebento mais promissor não se desenvolverá se o cobrirmos de detritos e lama. é bom que voltes ao berço, aos nossos companheiros e à família, como árvore frondejante, honrando a dedicação do divino cultivador. Mas que fazer? tornou Saulo preocupado. O antigo mestre refletiu um instante e esclareceu. sabes que as zonas do deserto são grandes mercados dos artigos de couro. O serviço de transportes depende inteiramente dos tecelões mais hábeis e dedicados. Assim, o compreendendo, meu irmão estabeleceu diversas tendas de trabalho nos oásis mais distantes para atender as necessidades do seu comércio. Conversarei com Ezequias a teu respeito. Não direi que se trata de um grande chefe de Jerusalém que pretende exilar-se por algum tempo, não pelo receio de envergonhar teu nome ou tua origem, mas por julgar útil que proves a humildade e a solidão no teu novo caminho. As considerações convencionais poderiam perturbar-te agora que necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Compreendo e obedeço em meu próprio benefício murmurou Saulo com atenção. Aliás, Jesus exemplificou tudo isso permanecendo em nosso meio sem que o percebêssemos. O moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos. Iniciaria uma existência nova, tomaria o tear com humildade, alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez, o banco de carpinteiro. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho, silêncio. Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência, com o subido valor dos obstáculos vencidos. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. É verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo, mas contava apenas trinta anos. Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo secretário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restassem energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-la dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou. tenho uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos de Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias, lembrança generosa de Simão Pedro à minha pobre amizade. presentemente não necessito mais desses pergaminhos que considero sagrados. Para gravar na memória as lições do Mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Já possuo três exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho como fiéis companheiras do teu novo trabalho. O ex-rabino escutava-lhe as declarações afetuosas, tomado de profunda emoção. Mas por que desfazer-vos de uma lembrança carinhosa por minha causa? Perguntou sensibilizado. Ficaria muito contente com uma das cópias feitas por vossas mãos. O velho mestre fixou o olhar tranquilo na paisagem e murmurou com voz profética. Cheguei ao fim da carreira. Devo esperar a morte do corpo. Se hei de abandonar a dádiva de Pedro, a pessoas que lhe não podem reconhecer o valor que lhe atribuímos, é justo entregá-la a um amigo fiel que pode ajuizar do seu caráter sagrado. Além disso, tenho a convicção de que não mais poderei voltar a Jerusalém neste mundo. Não me será possível qualquer entendimento direto com os apóstolos galileus a respeito das luzes que o Salvador derramou em meu espírito. E temo que os adeptos de Jesus te não possam compreender de pronto quando regressares à cidade santa. Terás então esta lembrança para te apresentares a Pedro em meu nome. Aquele tom profético impressionava o moço tarcense que baixou a cabeça de olhos úmidos. depois de longo intervalo como que procurando recompor as ideias com perfeita sabedoria Gamaliel continuava solícito vejo vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés se o mestre te chamou ao serviço é porque confia na tua compreensão de servo fiel quando quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir Deus há de abençoar teu coração para difundires a luz do evangelho entre os homens até ao último dia de vida aqui na terra nesse labor meu filho se topares incompreensão e luta em Jerusalém não desesperes nem esmoreças semeaste por lá certa confusão nos espíritos é justo recolhas os resultados em toda tarefa porém lembra-te do Cristo e passa adiante com o teu esforço sincero não te perturbem as desconfianças a calúnia e a má fé atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso Saulo sentia profundo descanso naquela exortação amorosa terna leal ouvindo-a deixou-se ficar longo tempo entre lágrimas ardentes que testemunhavam o arrependimento do passado e as esperanças do futuro naquela tarde Gamaliel deixou a rústica choupana dirigindo-se com o ex-discípulo a casa do irmão que acolheu desde então o jovem sentar-se sob o seu teto com indisfarçável contentamento a inteligência fulgurante e a juventude comunicativa do ex-doutor da lei conquistaram Ezequias e os seus numa bela expressão de amizade espontânea nessa mesma noite concluídas as cerimônias domésticas da última colação habitual o velho rabino de Jerusalém expôs ao negociante a situação do seu protegido explicou-lhe que Saulo fora seu discípulo desde menino exaltando-lhe o valor pessoal e concluindo com a exposição de suas necessidades econômicas verdadeiramente críticas e diante do próprio interessado que acentuava sua admiração por aquele velhinho sábio e generoso esclareceu que ele intencionava trabalhar como tecelão nas tendas do deserto rogando a Ezequias auxiliar-se com sua bondade tão nobres aspirações de trabalho e esforço próprios o comerciante de Palmira admirou-se mas o rapaz de modo algum advertiu atencioso necessitará insular-se para ganhar a vida tenho meios de localizá-lo aqui mesmo na cidade onde ficará em contato permanente conosco entretanto do êxodo do êxodo de Jerusalém na condição de solteiros não toleraram os elementos que lhes ofereci nos oásis distantes apenas alguns casais aceitaram as propostas e partiram quanto a ti com os teus dotes intelectuais não compreendo como preferes ser tecelão humilde segregado de todos Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo e antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador ponderou com prudência tua pergunta Ezequias é natural pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático trata-se de um moço cheio de talento credor de belas promessas e ao demais muito instruído os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir as consequências de algum crime mas não há tal para ser mais franco devo dizer que meu amigo discípulo quer consagrar-se mais tarde a difusão da palavra de Deus achas então que Saulo se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época preferiria Palmeira a Jerusalém a situação portanto não é apenas de necessidade pecuniária é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra se é assim replicou o outro vencido e após meditar alguns momentos o negociante voltou a dizer na região que conhecemos por oásis de Dan aqui distante mais de cinquenta milhas precisamente instalei a cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados trata-se de Áquila cuja mulher de nome Prisca foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis Saulo poderá fazer-lhes companhia ali a tendas próprias casa confortável e teares indispensáveis ao serviço e qual o sistema do trabalho interrogou o jovem tarcense interessado pela nova tarefa a especialidade desse posto avançado esclareceu Ezequias com certo orgulho é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino destinados a barracas de viagens esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala mas situando a manufatura desse trabalho tão distante tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral tudo farei por corresponder a vossa confiança confirmou o ex-rabino confortado a palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas das condições e vantagens do negócio daí a três dias Saulo despedia-se do mestre debaixo de profunda comoção figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus no dia imediato os serviçais de Ezequias ladeando a extensa fila de camelos resignados deixavam-no com vultosa carga de couros na companhia de Aquila e sua mulher no grande oásis que florescia em pleno deserto os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia Saulo reconheceu neles de relance as mais nobres qualidades espirituais a mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza Terminados os serviços domésticos Eila junto do companheiro nas lides do tear até as horas mais avançadas do crepúsculo O marido por sua vez parecia um temperamento privilegiado desses que se movimentam sem a presença do aguilhão plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam Áquila trabalhava sem descanso à sombra das árvores acolhedoras e amigas Saulo compreendeu a bênção que havia recebido tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida Áquila e Prisca antes que esposos pareciam verdadeiros irmãos no primeiro dia de esforço conjunto o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo a perfeita conformidade de ideias a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e sobretudo a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas as refeições eram simples cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado e as palavras quando saíam do círculo da alegria comum jamais incidiam em maledicência ou frivolidade o primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações o companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mistério que a longo tempo deixara de praticar Aquila estranhou naturalmente as mãos delicadas as maneiras diferentes em nada semelhantes as de um tecelão comum mas com a nobreza que o caracterizava nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento naquela mesma tarde cessada a tarefa o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude silenciosos desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se de fato disse carinhoso a tarde no deserto convida a meditação o lençol infinito de areia parece um oceano parado a aragem branda representa a mensagem das cidades distantes tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável fora do mundo Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo segregado talvez dos afetos mais caros a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza é verdade respondeu atencioso sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso aproveitemos pois nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo considerando sua magnanimidade e grandeza a esse tempo prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos absorvida na leitura lendo casualmente de longe o nome de Jesus Saulo aproximou-se ainda mais e sem conseguir ocultar seu grande interesse perguntou Aquila tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se a tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho o jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta sim esclareceu o interpelado hesitante mas se vens da cidade não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus Saulo não dissimulou sua alegria verificando que os companheiros amante da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado animado pela confissão do outro sentou-se nas pedras rústicas e tomando os pergaminhos com interesse perguntava anotações de Levi sim esclareceu Áquila mas senhor disse é certo de se encontrar em face de um irmão de ideal copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir num instante Saulo buscou a cópia do evangelho que constituía para seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida conferiram satisfeitos os textos e os ensinos tomado de sincero interesse fraternal o ex-rabino interrogou com solicitude quando saíram de Jerusalém folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa quando saí de Damasco não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas faz meses que de lá saímos explicou Áquila agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração chegaste a conhecer Saulo de Tarso perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos aliás continuava enquanto o interpelado buscava o que responder o célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu o ex-rabino considerou que seria melhor seguir a risca o conselho de Gamaliel era preferível ocultar-se experimentar a reprovação justa do seu passado condenável humilhar-se ante o juízo dos outros por mais implacáveis que fossem até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho conheci-o replicou vagamente pois bem prosseguia Áquila iniciando a narração das suas vicissitudes é bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs muitas vezes arbitrariamente talvez o próprio Saulo segundo creio não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha as suas ordens porque as perseguições foram de tal natureza que como irmão do caminho não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos enquanto o ex doutor procurava em vão uma resposta adequada Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade É claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome o próprio Simão Pedro na véspera de partirmos ocultamente à noite nos afirmou que ninguém devia odiá-lo porque não obstante o papel que representou na morte de Estevão era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes a extensão da campanha criminosa que desencadeara dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados Mas perguntou admirado Sofreste tanto assim foste condenado a alguma pena? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei murmurou Aquila explicando-se dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento Como assim inquiriu Saulo sumamente interessado Dar-te-ei um exemplo Imagina que um patrício de nome Joxai várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém Eu cuidava de minha tenda meu velho genitor de seus serviços Vivíamos felizes e considerando nossa paz apesar das investidas do ambicioso Meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos Joxai entretanto logo no início das perseguições logrou posição de realce Em tais feitos os caracteres mesquinhos sempre levam a palma Bastou lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos É verdade que eu e Prisca fomos os primeiros a frequentar a igreja do caminho não só por afinidade de sentimento como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância Meu pai no entanto apesar da simpatia pelo Salvador sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas Aferrado à lei de Moisés não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé Isso todavia não invalidou os instintos perversos do ambicioso Certo dia Jô Chai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada com ordem de prisão para os três Era inútil resistir O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significava morte Lá nós fomos à prisão Em vão meu pai jurou fidelidade à lei Depois do interrogatório eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa mas o velho foi encarcerado sem compaixão Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados Depois de muitas providências de nossa parte conseguimos voltasse ele à nossa companhia e o valoroso velhinho cujo único arrimo era a minha dedicação filial na sua senectude e viúves expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado Quando nos reveio parecia um fantasma guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante ainda lhe pude ver os ossos quebrados as feridas abertas a epiderme lanhada de açoites em palavras titubeantes descreveu as cenas lamentáveis do cárcere O próprio Jô-Xaí rodeado de sequazes foi o autor dos últimos suplícios não podendo resistir aos sofrimentos entregou a alma a Deus Aquila estava profundamente comovido furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações E a autoridade do movimento perguntou Saulo emocionado ao extremo estaria alheia a esse crime Creio que sim a crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração Tenho amigos que chegaram a recorrer mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma Aquila tinha razão Muitas vezes fora surdo as rogativas mais comovedoras Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes Recordava-se do próprio Joxai que ele parecia tão prestimoso nos dias de ignorância E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas Aquila respondeu sem titubear O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo Nunca ouvi mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém aqui vim parar em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele esperando que um raio do céu o esclareça não tanto por mim que nada valho mas por causa de Pedro que considero um segundo pai muito querido Acredito que se operariam maravilhas se a igreja do caminho pudesse trabalhar livremente Jogo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus Dirigindo-se a esposa enquanto o moço de Tarso silenciava o tecelão exclamava com interesse Lembras-te Prisca como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes para esclarecer nosso espírito fraco no perdão Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem historiava o seu passado dizendo que também ele por ignorância chegara a negar o mestre mais de uma vez salientava nossas fraquezas humanas induzia-nos a melhor compreensão certo dia chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus o ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos sem dúvida o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes murmurou convictamente a palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que tendo marido e filhos encarcerados pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho em seguida falaram do evangelho o manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças enquanto Saulo bebia a longos austos a água pura da amizade sincera naquele novo mundo tão reduzido nessas palestras carinhosas e fraternais os dias se foram passando rápidos de quando em quando chegavam de palmira reforços de abastecimentos e outros recursos os três habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do evangelho de jesus o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas o ex-rabino modificar o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza a epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado a inclemência do deserto a barba crescida transformara-lhe o semblante as mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes entretanto a solidão as disciplinas austeras o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito entender finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos sabia agora interpretar a dedicação de Pedro a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa o fervor de Abigail as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém a auto-educação na ausência dos recursos da época ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis desde que se consagrar ao Mestre de alma e coração os remorsos as dores as dificuldades como que se afastaram do seu espírito recebia todo o trabalho como um bem toda necessidade como elemento de ensino sem esforço afeiçoou-se a Áquila e sua mulher como se houvessem nascidos juntos certa vez o companheiro adoeceu e esteve à morte prostrado por violenta febre a situação dolorosa a multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida Saulo porém mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos tomado de sincera confiança em Deus esperou a restauração da calma e da alegria jubiloso viu o regresso de Áquila ao Tear e a volta da companheira aos labores domésticos cheios de novas expressões de paz e confiança quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade uma caravana vinda de Palmeira trazia-lhe um bilhete lacônico o negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão aliás de a muito esperada a partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa o velho mestre depois do pai foi o maior amigo que encontrou na vida meditou seus últimos conselhos ponderou-lhe a profunda sabedoria ao seu influxo conseguirá a paz desejada para ajustar-se a situação espiritual necessária de maneira a reorganizar a existência nesse dia pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível a tarde após a refeição e na hora das meditações costumeiras o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos cada qual se engolfava na meditação do evangelho divino quando o moço tarcense falou com certa timidez em desacordo com seus gestos resolutos aquila muita vez na solidão do nosso trabalho tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de tarso que farias se um dia te vices repentinamente em face do verdugo procuraria estimar nele um irmão e tu prisca perguntou a mulher que eu fixava curiosa seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas o ex-doutor da lei recobrou a serenidade e alteando a voz exclamou convictamente sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao plano geral dos serviços portanto no meu modo de pensar não culparei tanto a Joxai que se arvorou em criminoso vulgar abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução de tantas vinganças torpes a a quem imputarias então o assassino de meu pai perguntou Áquila impressionado enquanto o amigo fazia ligeira pausa julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo é verdade que ele não autorizou o feito cruel mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas enquanto o moço se calava retraído por fim com voz humilde e comovedora recomeçou a falar meus amigos sob a inspiração do senhor é justo confessarmo-nos uns aos outros minhas mãos calejadas no trabalho meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos devem ser um atestado da minha renovação espiritual sou Saulo de Tarso o sanhoso perseguidor transformado em servo penitente se muito errei hoje muito necessito na sua misericórdia Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração lavando-o com lágrimas dolorosas perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o mestre na trilha da redenção espiritual é verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz na minha assese para Deus aquila e a mulher contemplavam-no com assombro não duvideis da minha palavra continuou de olhos úmidos assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos perdoem-me porém levando em conta minha ignorância criminosa o tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz como que tolhido por singular emoção saulo começou a chorar convulsivamente aquila aproximou-se e abraçou-o aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa porque o pranto jorrou mais abundante recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e sentindo-se ali nos braços de um irmão deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos a velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura como doutor destacado tivera muitos admiradores mas em nenhum chegar a sentir afinidades fraternas naquele recanto do deserto porém o quadro era outro tinha à frente um homem digno e honesto companheiro dedicado e trabalhador antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis quantos como Áquila e sua mulher não estariam dispersos no mundo comendo o pão amargo do exílio por sua causa os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral a criatura envenenada normal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco a visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredoro mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas vira o Cristo mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos as desilusões da sinagoga de Damasco o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias a falta de recursos financeiros os conselhos austeros de Gamaliel o anonimato a solidão o abandono dos entes mais caros o tear pesado sob o sol ardente a penura de todo e qualquer conforto material a meditação diária nas ilusões da vida tudo isso representara auxílio precioso para sua decisão vitoriosa o evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo a fim de ajuizar as necessidades mais prementes abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas recordava-se de que em Damasco após a grande visão do Messias talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar o amor à cátedra de mestre em Israel a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação dirigindo-se com humildade à sua vítima naquele instante teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis serenidade branda enchia-lhe o coração sentia-se mais distanciado do orgulho do amor próprio das ideias amargas dos remorsos terríveis cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio irmão Saulo disse o tecelão sem ocultar seu júbilo regozijemo-nos no senhor porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente não falemos do passado comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor prisca que também chorava interveio com ternura se Jerusalém conhecesse esta vitória do mestre renderia graças a Deus sentados os três sobre a relva rala do oásis ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente irmanados na sublimidade da fé comum o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inovidável da jornada de Damasco revelando as profundas transformações da sua vida o casal chorou de emoção e alegria ouvindo o feito da misericórdia de Jesus que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado mas uma bênção de amor para a humanidade inteira daí por diante a tarefa lhes parecia mais leve as dificuldades menos penosas nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco agora que o mestre nos reuniu exclamava Aquila satisfeito saíamos do deserto proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro eu e Prisca não temos muitas obrigações de família com a morte de meu pai estamos sós no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da boa nova além das lições de Levi temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra depois de muito tempo as vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos em lhes ouvindo os apelos entusiásticos Saulo indagou dos projetos que acalentavam desde a tua revelação exclamou o tecelão confiante e esperançoso alimento um grande ideal parece incrível à primeira vista mas antes de morrer sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos como servidor humilde dos homens saberei dedicar-me aos interesses do Salvador mas quando pretendes partir quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo isto posto abandonaremos Palmira depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo o outro murmurou por que não vais conosco a Roma ah se eu pudesse disse o ex-rabino dando a entender o seu desejo julgo que Jesus desejará ver-me antes de tudo inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém além disso preciso rever meus pais matando matando as saudades do coração com efeito depois da passagem da grande caravana que eles trazia os substitutos servidos de um camelo os três irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares mas Saulo de Tarso agora resistente como um beduíno depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos tomou novamente o rumo de Damasco radicalmente transformado pelas meditações de três anos consecutivos passados no deserto amém